exatamente, o Irã também nunca explodiu nossa base de lançamento de mísseis olha gente, existe uma verdadeira indústria para jogar o Brasil contra o Irã e a Chega, existe uma verdadeira indústria aqui dentro uma verdadeira indústria, uma série de produtores, vocês tem que questionar esses caras falar, vem cá, o que o Irã fez de mal para o Brasil? O que o Irã fez de mal para o Brasil? Não, fala para mim, o que o Irã fez de mal para o Brasil? Vocês tem que ir no Twitter desses caras e perguntar, o cara tem que provar, o que o Irã fez de mal para o Brasil? Você tem que chegar e perguntar para ele, o que o Irã fez de mal? Pergunta fez o que de mal? Por que você está atacando? Então, se não fez mal nenhum, por que você está atacando? Aí o cara explica, né? Eu acho que o caminho para o Brasil nacionaliza em prol de uma indústria forte e independente Olha o pensamento do dia Eu estou louco O comunista que estava debaixo da minha cama roubou minha cueca dos Estados Unidos Olha aqui, ó O PIB da China em 1990 era menor que o do Brasil, hoje é 10 vezes maior Sabe por quê? Porque lá a ONG não tem vez, é verdade É verdade É exatamente, é o brasileiro que toma as dores dos Estados Unidos e não pensa no próprio país Exatamente, o Irã compra uma boa parte da nossa produção de frango e boa parte da produção de carne vermelha E aí E aí E aí